Canção das Águas Orla, suave, vai e vem Névoa, nuvem, serra Corre o rio, carrego o frio Brilhando da mata até o mar Até o mar Lava, leva até o além Vem a tromba d'água, desvario Onda partindo, espuma explodindo no ar Vem a tromba d'água Ah... 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 É agora, gente Vem a tromba d'água Vem a tromba d'água A chuva vai chegar Lá, dança o sol 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 Ah... 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Muito obrigada, gente Valeu pelo corpo aí Obrigado 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 O que é isso?